Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim! Começando mais um vídeo aqui no canal, e o primeiro durante meu intercâmbio aqui pelo Reino Unido. Eu fiz um vídeo bem completinho falando sobre as cidades que eu vou passar aqui durante meu intercâmbio, sobre o que eu vim fazer aqui, e você pode clicar no card pra assistir, todas as informações estão lá. Comecei esse vídeo aqui de dentro do meu quarto, na casa da minha host family, que foi a acomodação que eu escolhi pra essa minha uma semana em Oxford. Eu tô aqui pra estudar na Kaplan de Oxford, e vocês vão ver um pouquinho sobre a escola no decorrer desse vídeo. Esse vídeo é um resumão sobre acomodação, escola, tudo que você precisa saber pra fazer o seu intercâmbio aqui. Começando pela acomodação que eu escolhi, né, de host family, diferente da residência estudantil, por exemplo, que é um prédio onde tem muitos estudantes, cada um no seu quarto, compartilham cozinha e tal. Aqui também tem outro estudante, mas é mais local, eu me sinto mais em casa, eu já fiz amizade com a host, então é muito mais tranquilo, e eu acho que é uma experiência que todo mundo tem que ter pelo menos uma vez em algum dos seus intercâmbios. Eu só posso compartilhar com vocês e mostrar o meu quarto aqui na host family, porque é a única parte que é destinada somente pra mim, né, então esse é o meu espaço dentro dessa casa. O resto, o banheiro e cozinha que eu compartilho com a família e com os outros estudantes, infelizmente eu não posso filmar, mas eu acho que já é legal pra vocês terem uma ideia de como é que é um quarto de estudante aqui em Oxford. Bom, começando, essa aqui é a porta do meu quarto, e ele é bem pequenininho, então eu vou virar a câmera pra vocês darem uma olhada. Aqui pertinho da porta tem esse plástico pra que a gente não coloque os sapatos, por exemplo, no carpê, pra não sujar o carpê, então essa é uma das primeiras regras da casa. Tem um aquecedor aqui, um lixo aqui, e aqui já é a minha cama. Bem confortável e limpa, por sinal, essa host, ela é super, super limpa. Aqui tem a minha mesa de escritório, então eu já tô trabalhando, subindo vídeo no IGTV, esse abajur me ajuda todas as noites a dormir um pouco melhor. Aqui é a vista da minha janela, hoje o dia tá meio nublado, como quase todos os dias na Inglaterra, mas tá ensaiando um solzinho, e aqui eu já coloquei todas as minhas coisas que eu uso todos os dias. Minha mochila pra ir pra escola, aqui tem um espelho, tem um guarda-roupa de duas portas, onde lá em cima estão toalhas e tal, que a host dá, e aqui tem dois casacos que eu uso, e a minha mala. Deixei minha mala assim, porque aí fica fácil de pegar as minhas roupas aqui dentro, e aí é só fechar, e parece que não tem nada. Algumas regras que eu tenho aqui na casa da família. Eu escolhi ter o café da manhã e a janta inclusa, então a minha host sabe que eu sou vegana antes de você chegar na casa de uma família, assim como você recebe informações sobre a família que vai te receber, essa família também recebe informações sobre você, então eu falei sobre a minha dieta, né, que no caso é a vegana, se você for intolerante e tal, sempre fale. Também eles vão saber a minha nacionalidade, a minha idade, como é que é mais ou menos o meu nível de inglês, e esse tipo de informação pro host estar preparado. Então as minhas refeições têm sido ótimas aqui, a host mal comprou leite vegetal, e todas as coisas que eu preciso, a janta dela também é uma delícia, então ela sempre se preocupa em fazer a minha comida separada da comida dela e dos outros estudantes. E tem algumas regras, como por exemplo, você só pode tomar banho à noite, entre 7 e 10 da noite, ela pede que não tomem banho de manhã, porque outros estudantes vão estar se arrumando pra ir pra escola, e aí ficar tomando banho fica demorando demais, enfim. Outra regra também é não usar sapatos, então eu tô de meia, todo mundo não usa sapato dentro de casa, e quando usa, né, quando vai sair, leva o sapato até lá embaixo, não vai vestindo o sapato, calçando o sapato até lá embaixo. Se for dormir em outro lugar, ou se for chegar tarde, se não for jantar, você precisa avisar ela, né, tipo, ah, não vou estar em casa hoje, isso é bem tranquilo, se você é acima de 18 anos, ela não vai se intrometer nessas coisas, pelo menos a minha host mal, não. Isso são regras da minha família, então, falando da minha experiência, né, isso pode mudar de host mal, de família pra família. Outra coisa também é que ela só serve a janta até as 8 e meia da noite, então se você chegar mais tarde que isso, provavelmente ela vai deixar ali o seu prato na cozinha, mas aí você vai ter que fazer sozinho ali, né, se organizar pra comer, ou pegar algum snack na geladeira, coisa do tipo. Mas é basicamente isso, ela é muito tranquila, me deu toalhas, eu precisei de toalhas, ela me deu, o chuveiro é uma delícia, tá tudo tranquilo. E um pouquinho sobre Oxford, né, essa cidade, ela fica a 80 quilômetros de Londres, eu tomei um trem de Londres pra cá e demorou mais ou menos 1 hora e 20 minutos, ela só tem 150 mil habitantes, mas muitos, muitos deles, a maioria, na verdade, são estudantes, porque Oxford tem a Universidade de Oxford, uma das mais renomadas e mais conhecidas do mundo inteiro. A Universidade de Oxford é, na verdade, 34 colleges, ou seja, 34 diferentes campos e unidades, que fazem a Universidade ser o que ela é. Ela é uma das mais antigas também, e a cidade começou em 800 e pouco depois de Cristo, então é bem velha, bem antiga. Andar pelas ruas, tipo, na High Street, no centro, é tudo muito bonitinho, florido, por mais que esteja outono. Oxford foi cenário de filmes, como, por exemplo, algumas cenas de Harry Potter foram gravadas aqui na cidade, As Crônicas de Nárnia, o autor que escreveu o livro e depois virou filme das Crônicas de Nárnia nasceu, e estudou aqui na Universidade de Oxford, o autor também de Alice no País das Maravilhas, então a cidade é muito inspiradora pra muitos artistas, pra muitas pessoas que escrevem, e é muito legal estar aqui, porque todos os lugares que eu olho tem algo de Harry Potter que me lembra, e, enfim, eu acho que é uma oportunidade única. É diferente de Londres, claro, então a cidade é bem menor, tem menos pessoas andando na rua, mas ainda assim tem todas as redes de restaurantes famosas, tem vários mercados, tem tudo que você precisa, sabe? Ela é bem equipada por ter esse monte de estudantes do mundo inteiro que vêm pra cá. E falando um pouco sobre transporte, né, a primeira coisa que você tem que fazer quando chegar em Oxford é o seu cartão do ônibus, Oxford não tem metrô, então não vai ter como pegar um metrô, o único transporte é o ônibus, só que ele funciona 24 horas, ele é incrível, tem ônibus pra todos os lados, várias linhas, e é super fácil de pegar os ônibus, eu uso o Google Maps pra saber exatamente o ponto que eu preciso descer, qual o número do ônibus que eu preciso pegar, e esse cartão aqui, ele vale por uma semana, na verdade você compra esse cartão e você vai recarregando por semana. O cartão custa 5 libras só pra fazer ele, e você pode registrar no site, caso você perca, você não vai perder toda a grana que tá ali, você só perde o cartão e aí pode fazer outro. E pra usar durante uma semana, 7 dias ilimitado, de forma ilimitada, o transporte aqui na cidade, que vale muito a pena, é 15 libras. Então na primeira semana você chega na sua host family ou na sua residência estudantil e já faz esse cartão no primeiro dia pra começar a utilizar o transporte e ir desbravando a cidade. E continuando esse vídeo, agora acabei de chegar na minha escola. Vocês me desculpem a cara de sono, mas é assim, vida de estudante. A minha aula começa às 8h30 e vai até 1h10 e eu quero mostrar um pouquinho da escola pra vocês. Bom, então agora eu tô aqui na minha sala de aula, que provavelmente vai ter um pouquinho de eco, mas a Kaplan aqui em Oxford é bem grande, fica dentro de uma antiga casa, um antigo casarão que eles reformaram. E o mais bacana é que a Kaplan segue um padrão, né, tanto de ensino quanto de qualidade, quanto de detalhes. A decoração é sempre parecida, você sabe que tá dentro de uma Kaplan. Eu que já visitei algumas e tem alguns outros vídeos aqui no canal falando sobre isso, me sinto mesmo na Kaplan quando eu entro nessa também aqui de Oxford. Eu tô fazendo aula de manhã, das 8h30 às 10h. É o primeiro horário, que é a aula de avançado com preparatório pra IELTS, que é aquele exame de proficiência que você pode comprovar aqui na Europa, no Canadá e na Austrália, de que você sabe o idioma. Então tá sendo bem legal, é uma aula mais puxada, eu tô no nível avançado, então bastante leitura, fala, gramática, aprendo palavras novas todos os dias, então é incrível. E aí das 10h15, né, tem esse break de 15 minutos, das 10h15 até as 11h45, continua essa minha aula, então tem esse primeiro break de manhã. Das 11h55, 10 minutos depois que a primeira aula acaba da manhã, eu começo a minha eletiva de Real English. Essa eletiva é um diferencial da Kaplan, eles têm várias eletivas diferentes, dependendo da escola que você, da cidade que você escolhe estudar na Kaplan, dependendo do seu nível de inglês, enfim. E essa eletiva de Real English, ela ensina o inglês na prática, o inglês assim como um ativo falaria, então a gente aprende várias gírias, formas mais informais de falar alguma coisa, e tem muitos trabalhos práticos, como por exemplo, essa semana a gente tá construindo uma newsletter pra escola, então a gente tá definindo quem vai ser o editor da newsletter, quem vai criar um artigo, quem vai fazer o design, a diagramação, então é tudo muito prático, é muito gostoso, essa aula passa muito rápido até 1h10, que aí é assim, é quando eu almoço, e aí tem a minha tarde livre, então na minha tarde livre dá pra fazer mil coisas, tem o Museu Ashmolean Museum, tem o Museu de História Natural, ambos são de graça e são muito interessantes. E outra coisa legal também aqui na Kaplan é que toda semana tem um calendário de atividades, então sejam atividades de passeios, como por exemplo, rola na sexta, sábado e domingo, mini viagens até outras cidades da Inglaterra, ou até outros países, né, que dê pra fazer um bate-volta de final de semana, até como por exemplo, hoje à noite todo mundo vai num bar com a galera, pra, enfim, fazer amigos, conversar, falar inglês, treinar, né, então eles pegam muito nesse lance de treinar o inglês fora de casa, né, fora da escola, não só enquanto você tá estudando, as outras atividades também envolvem pontos turísticos da cidade, então você pode visitar, sei lá, na igreja X, subir a torre tal, e visitar o cenário de Harry Potter, tudo com a Kaplan, você compra os ingressos através deles, fica muito mais fácil, você vai com guia, a pessoa te ajuda, enfim, é muito legal. Bom, então eu encontrei uma brasileira aqui na Kaplan de Oxford, e eu convidei a Giovanna pra falar um pouquinho pra gente sobre como tá sendo a experiência dela aqui, a Giovanna tem 20 anos, e é de São Paulo, e eu queria saber muito de ti, e as pessoas que estão assistindo também, por que que você escolheu a Kaplan e se você tá curtindo? Então, eu conheço uma moça que ela trabalha, não aqui na Kaplan, ela trabalhava na Regente, que é a nova escola daqui, e aí ela me indicou algumas escolas, que seriam tipo as melhores, a Kaplan tava entre elas, e aí quando eu tava pesquisando, eu achei na STB a Kaplan com 30% de desconto. Sensacional! Eu falei, não pagar em várias vezes, porque as escolas aqui geralmente pedem pra você pagar até um mês de antecedência. Sim, sim. E aí era muito caro, também porque eu comecei a pagar, eu comecei a planejar uns 4, 5 meses antes de vir, então eu teria que pagar um tempo bem curto, né? É, porque a galera costuma planejar até um ano antes de vir, né? É, então, é porque foi muito em cima da... Assim, eu planejo há muito tempo, vi, mas eu decidi mesmo 5 meses antes, porque eu descobri que meu TCC começava um ano e meio antes, e não um ano antes de acabar a faculdade. Entendi. E aí eu tive que correr, porque senão não dá pra parar o TCC no meio. Mas aí você, tipo, trancou sua faculdade lá pra fazer... Tá, ela já tá respondendo em inglês. Ela vai ficar aqui 5 meses e ela já tá aqui há um mês e pouquinho, né? E você tá curtindo? Tô, bastante. É uma experiência muito gostosa. Até os perrengues que a gente passa são bem gostosos. Sim. Depois você vê, tipo, ah, eu aprendi alguma coisa. É total, total. É a sua primeira vez fora de casa, tipo, ficando um tempo fora e tal, né? Imagino que sim. E você tá curtindo, assim, a Kaplan, ela superou as expectativas? Ou tá dentro do que você imaginava? É o que você esperava? Eu acho que tá dentro das minhas expectativas, mas eu tô até um pouco melhor. Porque eu achei que ia ser igual às escolas do Brasil. Sim. Você vai na aula e fica, tipo assim, olhando pro professor, aprende qualquer coisa, faz uma redação. É, mas pra mim passa muito rápido a aula. Também tô achando. Tipo, eu tô estudando aqui, eu tô sentindo que, meu, a gente estuda das oito e meia às uma e dez. Eu e a Giovana, a gente estuda na mesma sala a manhã toda, até o começo da tarde. E eu sinto que o passo é muito rápido, né? Passa mesmo, né? E aqui eu vejo que eles dão muito mais atenção. Eu acho que é mais, acho que flui mais a aula, assim. Eles parecem interessados em que você entenda o que eles estão te falando, né? Então, tipo, se você não entende, ele vai até você e tal. Eu tive umas dificuldades hoje na aula e o professor, tipo, ficou mais no meu pé, assim. Isso é bem legal. É. É. A gente não tem também aquela válvula de escape, que nem no Brasil, que a gente pergunta pro professor em português, tipo, ah, eu não sei falar. Como é que fala isso? Não tem essa válvula de escape. É que você se vira, você se vira. É, tipo, quando você não sabe falar alguma coisa, você tenta, tipo, parafrasear o que você tá querendo dizer. E aí o professor te ajuda. É. Se vira. Uma outra coisa também é que a Giovana fica de um lado da sala, eu fico do outro, a gente não se fala, as pessoas não falam. É, a gente se fala em inglês, até é engrossado, a gente tá agora falando em português. Mas até pessoas do mesmo país costumam ficar separadas para fazer atividades em dupla e tal, com uma pessoa de um outro país. Então você indicaria a Kaplan? Você, tipo, curtiria, indicaria a mesma experiência para as outras pessoas? Eu sim. E também eu tive que entrar cá pensando, porque eu tenho um amigo que fez no Canadá a Kaplan, e a Helena falou, então eu já vim recomendada, então eu também recomendaria. Ah, ótimo. Então pronto, agora você tem a recomendação da Giovana. Então eu tô amando essa minha semana aqui. Eu vou ficar uma semana apenas, né, porque a ideia é mostrar, compartilhar com vocês o que eu tô vivendo. Então eu espero que vocês estejam gostando de tudo isso. Ainda vai sair alguns outros vídeos sobre a minha rotina por aqui, e também em outras cidades aqui da Inglaterra, como Liverpool, e também vou fazer esse mesmo intercâmbio em Edimburgo, na Escócia. Se esses vídeos já saíram, eles estarão aqui na descrição. Aqui na descrição também tem uma calculadora online do site da Kaplan, onde você consegue, através desse link, ver o preço de quanto custaria duas semanas de um curso aqui em Oxford, quanto custaria duas semanas de um curso da Kaplan lá na Califórnia, em todos os lugares que a Kaplan trabalha. Você também consegue ver quais os preços das acomodações, enfim, ter exatamente uma noção de quanto você investiria em um intercâmbio como esse que eu tô fazendo aqui. Antes de terminar, eu quero aproveitar que não tem ninguém aqui na sala pra mostrar esse quadro interativo, que é tipo um computador, ó, bem interessante. E aí o professor pode usar essa caneta, botões ou mesmo touch na tela pra ensinar as coisas pros alunos. É muito dinâmico, é muito legal. E essa é mais uma das salas. Agora tá meio muvucado, porque as pessoas acabaram de sair daqui. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscreve aqui no canal e também coloca o sininho de notificação pra tocar pra gente poder se ver mais vezes por aqui e você receber uma notificação sempre que eu posto um vídeo. Então me segue lá no Instagram pra acompanhar tudo em tempo real. Um beijo e até a próxima.